Essa chuva, essa chuva que vem dos céus, vem pra lá, vai quebrar os corações E eu vou em coração, se ouvirá o som, se ouvirá o novo clamor Se ouvirá que tu és a donar esta raça E eu vou em coração, se ouvirá o novo clamor Se ouvirá que tu és a donar esta raça Eu te sou, eu te sou, eu te sou, eu te sou, eu te sou Nós vamos profetizar essa palavra profética E os céus vem responder essa palavra profética E eu te sou, 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 eu te Sim, 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 sim A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. Não respira, não respira, não respira E agora é sua sensação Não respira, não respira, não respira Esse chão tem que novo o mês Amém. 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 Amém.